Ô louco, diretamente dos estúdios do Dinata Vídeo cacetada bicho E aí galera, beleza Dinata com vocês Com mais um vídeo e hoje galera GTA V falhas Aqueles movimentos que nos faz rir Bom, eu vou dar o play aqui O vídeo original tá na descrição Bom, se inscreve no canal Isso aqui pela primeira vez Deixa o seu likezinho aí que é muito importante Pra ajudar a divulgação Que o YouTube aí esses dias tá meio ruimzinho É ruim, tá pior Enfim galera Bom, antes de começar o vídeo aqui também Queria anunciar a ShakeMods Você joga GTA V online no PC Ou no Playstation 3 ou no Xbox 360 Aqui na descrição Tem uma loja onde os caras Resolve o problema financeiro Colocar 750 mil na sua conta 20 bilhões Você escolhe lá o que é mais acessível ao seu bolso Pode passar no cartão Ou pagar no boleto Bora dar o play Vamos lá hein Já começou com Que isso cara Que Que isso Caraca Nossa Caraca Que porra dasso foi esse Ô Viveu aí Como é que vive isso véi Como é que vive Pera aí Pera aí Vamos voltar aqui Que eu preciso analisar aqui a cena Beleza O cara O cara levou Opa Caraca Moleque Meu amigo Ih não quebra não Caraca Moleque O louco Runando Só faltou A música do Do peão No casa própria Os caras gringos Os caras não conhecem né Esse cara é idiota véi Tá trolando escrito Tá trolando escrito não Trollando NPC é o cúmulo véi É o cúmulo do Não tenho mais nada que fazer na vida Na moral Caraca Entrou Que Como é que ele entrou véi Que isso Olha lá Levanta mais Levanta mais E essa música aí véi Não dá pra entender esse jogo Ela Vamos lá Quem roubou Boa mano Tomando banho de jaqueta É isso mesmo Ai cacete Que É o Hulk Cara Caraca Caraca Como é que é que chama aquele problema lá véi É Epilepsia Não Epilepsia O cara já começou lascado Vai 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 Jerônimo Não vai Ué Tem água aí embaixo Malouco E Trancaram o cara Trancaram o cara Trancaram o cara Trancaram o cara Oxi Vai Que Que Pode mulher Porra É uma mulher Caraca Olha Olha o idiota Olha o idiota Olha o idiota Olha o idiota Ainda tem tudo voltar Voltou Boa garoto como é que os cara consegue fazer isso velho na moral mano olha isso cara olha isso caraca o moleque tá chorando de rir velho é sobrevive que vai vai ai caraca criticitititititititititititititititit eh não não é meu deus caro idiota um idiota dois beleza arrumar o carro forte olha no outro que ver que ver ela vai explodir e aí é ficar a bambam pão bom Ué O cara tá parado, véi O cara tá AFK, véi O que foi isso? O que é isso? O que é isso? Hã? Ah, vai tomar Vai tomar, ai Ai ah Não, não, não pegam os deus Não pegam os deus Você quiser que ele pegasse? O que que aconteceu? O que aconteceu? Por favor, clear the LZ! Eu nãoиче... E ai, bateu! Sobe! Ah! É o Helicóptero da polícia! É o Helicóptero da Polícia, Ué! Espiritu cuántena, espiritu محبひ! Que isso! É tipo um vídeo cacetado isso aí, né, velho É tipo um vídeo cacetado É tipo um vídeo cacetado, mano, do GTA, da vida real, mas no jogo, tá ligado Porque o GTA simboliza É basicamente isso, cara Ô, o cara foi embora Como assim, velho Tô falando, olha que é o vídeo cacetado lá Que isso, cara, é o paraquedas Ô, louco, diretamente dos estúdios de Nata Vídeo cacetado, bicho Galera, é um vídeo cacetado dos jogos, cara, não tem como É como se fosse aquelas bagulhas que você grava da galera se lascando Tipo um partoba dos irmãos Pioloco lá Pioloco, sei lá, Pioloco Enfim, like favorito, compartilha se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Fui E aí E aí